Evangelho de Jesus Cristo segundo João capítulo 12 versículo de 1 a 11 Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria então, tomando meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa inteira encheu-se do aroma do perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que entregaria Jesus, falou assim Por que este perfume não foi vendido por trezentos denários para se dar aos pobres? Falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e roubava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse Deixa que ela o guarda em vista do meu sepultamento. Os pobres sempre os tendes convosco. A mim, no entanto, nem sempre tereis. Muitos judeus souberam que ele estava em Betânia e foram para lá. Não só por causa dele, mas também porque queriam ver Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Os sumos sacerdotes, então, decidiram matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos se afastavam dos judeus e começaram a crer em Jesus. Hoje, no Evangelho, apresentam-nos duas atitudes sobre Deus, Jesus Cristo e a própria vida. Perante a unção que Maria faz ao seu Senhor, Judas protesta. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que entregaria Jesus, falou assim Por que este perfume não foi vendido por 300 denários para se dar aos pobres? O que disse não é nenhuma barbaridade. Estava de acordo com a doutrina de Jesus. É muito fácil protestar perante o que os outros fazem, mesmo quando não se tem segundas intenções, como no caso de Judas. Qualquer protesto deve ser um ato de responsabilidade. Ao protestar, devemos pensar como seria se nós o tivéssemos feito. O que estamos dispostos a fazer? Caso contrário, o protesto pode ser apenas, como neste caso, a queixa dos que atuam mal perante os que procuram fazer as coisas o melhor que conseguem. Maria unge os pés de Jesus e seca-os com seus cabelos, porque acredita ser o que deve fazer. É uma ação pintada de excelente magnanimidade, fê-lo tomando meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro. É um ato de amor e, como todo ato de amor, difícil de entender pelos que não o partilham. Creio que, a partir daquele momento, Maria entendeu o que séculos mais tarde Santo Agostinho escreveria. O protesto de Judas não tem nenhuma utilidade, apenas leva à traição. A ação de Maria leva a amar mais ao Senhor e, como consequência, a amar mais os pés de Cristo que existem neste mundo. Provado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Minhas lágrimas em teu coração, ó meu Senhor, transforma o meu pranto em alegria. Padre ronda de wereno em parceiro, agora temos uma Lucy e três nuggets de Deus, que acabem a nossa alderá. Minhas lágrimas em meus própriaysida. Minhas lágrimas em Jerogle. Minhas lágrimas em seu coração, sim. E aí 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 E aí